Vamos lá gente, mais uma pergunta aqui, professor Julio, meu nome é Natasha, parabéns pelas suas aulas, já tive aula com o senhor no Damasco, que legal, gostaria de saber de fato se eu tenho o direito de desistir de um contrato na planta, quais são os meus direitos? Vamos lá, quais são os seus direitos? Você pode, em caso de atraso, você menciona aí embaixo que foi um atraso, em caso de atraso você pode pedir a rescisão do contrato, se você não quiser mais ficar com imóvel, se você quiser ficar com imóvel pode ser também uma ação de perda de danos, então você tem o direito em virtude da quebra de contrato e restituição do investimento, aí tem a opção, suspensão do pagamento de condomínio, IPTU e a indenização para cobrir seus custos com aluguel. Também tem direito à indenização por danos morais, substituição dos índices de correção do saldo devedor a um índice menor e o reembolso e a suspensão do pagamento dos juros da obra, tá? Então, pelo menos você e agora ninguém te engana mais, tá bom? Um abraço e até uma outra oportunidade, uma outra aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.